Aqui, eu não gosto de tirar a graviola do pé, eu gosto que ela caia, porque aqui a gente sabe que ela está madura também, eu dou uma lavada nela, aqui ó, todas caíram de ontem para hoje, essa aqui tá, caiu que esbagaçou, pega mais aqui, oscilava direitinho, tem mais aqui, tem mais outra ali, e tem, ainda tem algumas aqui que devem cair de hoje para amanhã, porque ela vira, está madura, essa daqui também já vai, ela já vai cair também, outras ali também, são graviolas, que é o que eu já falei, eu prefiro que ela caia, aí depois eu dou uma lavada,